Grande Feira de Negócios e Trocas Grande Feira de Negócios e Trocas Grande Feira de Negócios e Trocas Episódio de hoje, o Negócio é o seguinte Não acho nada nesse quarto, é brincadeira O Jorginho bagunça, olha esse armário Impressionante, que bagunça que o Jorginho, olha aí Colcha, é um palhaço, pijama jogado Ai, cueca, cueca, croquete, 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 pizza Acredito que o Jorginho, não tem nada Meu Deus do céu, croquete, pizza, que isso? Bolo? Tem um bolo aqui? Não é possível, o Jorginho falou que tava de dieta Mas tá escondendo comida dentro do armário Ele acha que é esperto, mas eu sou mais esperto que ele Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar ele no flagra Pronto Agora sim, agora o Jorginho vai abrir a porta Quando ele abrir eu te peguei Pego ele no flagrante Pego ele Pego ele no flagrante Pego meu Maravilha Seu Zé Marício, isso é que é negócio bom que eu fiz Eu doei o armário pra nossa vizinha aqui de cima E ao mesmo tempo me livrei da tentação de sair da minha dieta Mas se o senhor tá de dieta, não é melhor ter doado uma geladeira, não é não? Não é não, não é não Porque aqui dentro tem mais comida do que na geladeira Vai por aí Por isso que eu doei o armário trancado Com tudo dentro Roupa, comida Os negócios aí do Pedrão Tudo aqui dentro Rapaz, é uma maravilha Eu não quero nem saber Depois fechado Prontinho Vizinho, amei o armário De graça, então amei mais ainda Não, essa madeira é boa, né, queridão? Essa madeira é sensacional Maravilhosa mesmo Vem que eu vou levar você na porta, vamos Vamos, vamos, vamos Adorei Ai, eu sou Que isso, vizinho Eu também, então Ei, vizinho, essa boa, né? Caraca, eu dormi Pô, é só o que me faltava era dormir Vou te contar Ai Ai, não acredito O Jorginho trancou o armário Dúvida, dúvida No quarto? No armário do nosso quarto Ah, ô Pedrão Eu tenho duas novidades pra te contar A primeira É de que o armário não é mais nosso A segunda É que o armário não tá mais no nosso quarto, não Tá no apartamento da Cíntia Lá do 202 A Cíntia? A Cíntia do marido, ciumento? Aquele que dá tiro pro alto quando tá nervoso? Não, não Nossa, você tá confundindo Ele dá tiro pro alto quando tá calmo Ele dá tiro pra cima dos outros mesmo Quando tá nervoso Pelo amor de Deus Jorginho Pense alguma coisa Me tira daqui e faz alguma coisa Tá, meu amigo Fica tranquilo que eu vou pensar aqui E já vou te ajudar, tá? Fica tranquilo Oh, meu Deus do céu Eu preciso ir Ajudar o meu amigo Agora Imediatamente Esse quindão aqui São três gemas ou quatro claras, hein? Ai, amor Até que infeliz Que chegou Não me aguentando de saudade Chegou o marido Amor Você pode super relaxar Porque essa hora Meu marido deve estar Bem longe Ah, não é o marido É o amante Querida, seu marido Seu marido? É o marido dela Eu vou pular a janela Não, não, não É o marido Vem pra cá, vem pra cá Boa tarde Como vai? O senhor vem sempre aqui? Querida Você não ia viajar? Não ia passar o final de semana Na casa da sua tia? Ih, mas eu preferi Comprar esse armário Fofo Ah E você, não ia visitar a sua avó? Ah, eu vim só pegar uma roupa Só Não Vai tomar um banho antes, né, amor? Tá bom, tá bom Tô indo, então Fazer o quê? Vai, vai, vai Anda, vai atender a porta Ou eu vou tomar banho Ou eu vou atender a porta, né, amor? Tá bom Vai atender a porta E eu preparo o seu banho Tá bom, vai lá, então Meu amigo Eu dormi ou você dá o morto? Meu amigo Se o marido da Cintia Abre esse armário A gente é que vira o morto Tem mais alguém aí? Ai, que saudade Tive muita saudade de você Eu adorei que a sua mulher viajou Docinho, seu banho tá pronto Tá vendo, meu amor? Ela não viajou hoje Entre as armárias Entre as armárias É um brigadinho? Carraão Anda, vai lá Eu vou tomar esse banho Tá bom, tá bom Tô indo Olha o seguinte Não mexe nesse armário Deixa que eu escolha a minha roupa, tá bom? Não mexe nele Lógico que eu vou abrir esse armário Pra tirar o tome daqui a fora Senhores Estamos prestes a ter um problemão Oi? Um brinde à sorte Salvos pelo gordo Tirou, seu louco Nada, amor Eu te vim tomando seu banho Vocês estão malucos? Se meu marido pega vocês aqui Ele mata Sorte de vocês Que ele tá no banho, tá? Ih, gente Acabou o banho Acabou a sorte Acabou Acabou a minha coragem Não, aí não Aí não Seu marido Você não ouviu o que eu falei, Jorginho? Não, eu ouvi Minhas pernas é que eu tô tentando avisar ela pra correr Mas não tá adiantando Esse cara é um surdo Ô, Zé Maris Olha, eu podia até tentar explicar Mas vai demorar Vem cá Boa ou mal passada? Até Ei, o que você tá fazendo no quarto com a minha mulher? Tô fazendo o quê? Aqui É Eu tô aqui Por quê? Eu vou te dizer Eu dei o armário pra... Pra sua mulher E eu vim pegar Não a sua mulher Eu vim pegar O armário Que eu dei para a sua mulher De volta É isso que eu vim fazer Não, não Não Seu armário, você não vai mexer Esse armário Ninguém vai abrir esse armário Não vai abrir Não, se tem uma coisa que eu não vou fazer É abrir o armário Eu vou pegar fechado Deixa eu levar o armário Não, não O senhor não vai levar o armário Não É o seguinte Com certeza minha mulherzinha Arrumou esse armário Para me dar de presente De aniversário Não foi isso, meu amor? Aniversário Ele é de aniversário? Ah, lógico, amor, lógico Ah, claro É seu aniversário, amor Obrigado, obrigado Adorei Foi pra dar de aniversário pra ele Pra quem mais teoria, né? Quem mais teoria Aniversário Armário Do rubro Do coisa ruim Do alornado Eu quero ver agora Como é que meu amigo Pedrão Que sempre tem um plano Vai sair dessa Hoje é dia do seu aniversário Parabéns 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 Você finalmente trabalhando Pois é, rapaz Abri essa barra aqui Nessa feira de negócio Olha que maravilha Eu vendo perguntas Pela morte que eu quantia De dez reais Deixa eu ver se você entende bem A pessoa faz uma pergunta Se eu responder certo Eu tenho que te dar dez reais? Exatamente Peraí, mas tava valendo? Tava Aqui assim Perguntou, respondi e pagou E não precisa nem dizer Que tá valendo? Não Perguntou, respondi e pagou Ô Pedrão Achei que eu ia te fazer uma pergunta, né? Achei O perguntou, respondi e pagou Ô Pedrão, já que eu tô ficando pobre Pelo menos posso fazer uma pergunta Que eu realmente quero saber a resposta? Pode Ô Pedrão, onde é que fica aquela pizzaria Que eu comia aquela pizza de estrogonofe com queijo Que eu nunca mais achei, hein? Não sei Perguntou, respondi e pagou Peraí, não sei, vale como resposta? Vale Você não tá vendo que eu tô ficando sem dinheiro? Tô Negócio é negócio Tá bom, já que eu tô Te dei tanto dinheiro aí Eu posso ser seu sócio, né, rapaz? Eu posso também trabalhar aqui Respondendo um pouquinho de perguntas? Pode Tem bastante segundo O próximo cliente é teu Tá Mas não esquece qual é a regra Perguntou, respondi e pagou Não tô respondendo de porra Ô Pedrão, o seu marido tá vindo aí Ô Pedrão, o seu marido tá vindo aí Tá, chega comigo O seu marido não Passa não, o seu marido Eu quero mostrar uma coisa pro senhor Sem compromisso nenhum Fica aqui do meu lado É um trabalho super honesto Uma coisa super digna E eu vou explicar pro senhor como é que funciona Isso aqui, no caso do senhor não tenha visto Se eu seja um imbecil Se eu não tenha visto Isso aqui é uma banca de respostas por 10 reais A pessoa respondeu, perguntou Perguntou Aí respondeu Eu tenho que pagar A pessoa paga 10 reais Tá Então assim Perguntou, respondeu, pagou Perguntou O senhor quer participar? Quero Ei, qual é essa aí? Pena aqui, meu tio Corre, corre danado Senão eu ficava aqui o dia todo Com licença Você não entende nada Eu podia ter feito a pergunta Você não entende nada Vai daí Você não sabe fazer, cara Eu acho que eu errei em algum momento Não errei? Errou Não, 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 garmo de Deus Não leve essa não Essa é a última Essa aqui é filha única de pai solteiro E eu sou solteiro Então é nossa Olha aqui Regra é regra Você escreveu Olha aqui Perguntou Respondeu Deixa essa aqui Eu vou com ela Deixa a arara 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 não vai embora Arara Quase rasgou Perguntou Respondeu Pagou É que é assim Tem que aprender Ó, vem vindo o cara aí Olha como é que se faz Olha como é que se faz Eu vou observar Olá Olá Tudo bem? É, aqui é a barraca de perguntas Por 10 reais, certo? Certo Tem que pagar Respondeu Tem que pagar E o negócio vai indo bem? Muito bem Perguntou Respondeu Pagou É, o programa É um gênio, hein Vou te falar uma coisa Só sendo um idiota Pra cair numa dessa Bom Vocês por acaso Assim são praticantes De algum tipo de luta? Não Perguntou, respondi e pagou Pode parecer que meu amigo luta sumou Mas não luta não Lutamos nada Lutamos nada Pelo físico dele Eu imaginei justamente isso Você precisa me ver de suma Para, para, para Deixa que tá indo bem o negócio É, é, é Não, não praticamos nenhuma luta Pronto, responde Aqui por perto tem Policiamento Segurança Não E não Respondi duas vezes Você deve 20 reais agora Não tem policiamento E não tem segurança 10 20 Não tem policiamento É, claro, claro Só mais uma coisinha Sim É, vocês agora podem me passar tudinho Porque isso é um assalto Como assim? Tudinho, tudinho Obrigado É, é Você aprendeu agora como se faz Seu gordinho otário Aprendi Me deu 10 reais Quer respondi aqui É, aprendi aqui Que é isso que pilantra Não pagou os 10 reais Que ele fazia parte de tudo aqui do trato Respondeu, tem que dar 10 reais Que safado Salassoário Ô, perdão Pedrão Eu posso te fazer uma pergunta? Não Rapaz Duas esfirras e um caldo de cana Por apenas 5 reais Verdadeiro negócio da China Não, da Arábia, né? Se fosse pastel era negócio da China Mas como é esfirra é da Arábia Nada a ver Negócio da China é qualquer negócio bom Eu vou te explicar como é que isso começou O que é isso? O que é isso? Ah, pedreiro Jorging Rapaz, hoje nós temos um trabalhinho beleza pra fazer Vamos construir, entendeu? Um muro aqui nessas terras aqui Do grande sábio Confúcio O muro dos 7 metros aqui nas terras dele Ah, maravilha Vai ser moleza, moleza, moleza Você dividindo o serviço comigo Vai ser vapt-vapt Eu dividi meio a meio Ah, que bom Meio a meio Você constrói o muro E eu traduzo as ordens do Confúcio pra você É porque o Confúcio O grande sábio Confúcio Só fala através de metáforas Divisão justa Não é? Mas quanto é que nós vamos ganhar por esse trabalhinho aí? Aparei, eu gostei bem Eu gostei bem Vamos ganhar dois sacos de arroz, cara Vale muito Ligue, 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 ligue Ligue, ligue, ligue Ó, homem, homem Foi garganta Não é, compreendido Rejo e os chinelos matutinos Espantaram as cigarras cantantes Peguei não Ih, peguei não Peguei não Que que ele tá falando Que a gente vai dar chinelada na cigarra? Não é isso Chinelo matutino Chinelo matutino É aquela pessoa que acorda cedo Aquele chinelinho logo de manhã Espantaram que a cigarra cantante Cigarra cantante é aquela Que a cigarra fica cantando Não quer trabalhar Então quando o cara É, aquela chinelinha de cedo Vai espantar a cigarra É que ele acorda cedo Pra trabalhar Somos nós dois Acordamos cedo pra trabalhar Mas diz aí, seu Confúcio Como é que é o trabalho Como é que é o serviço que o senhor quer Como é que o senhor quer esse muro aí Ser como aquele que aprisiona Aquele que protege E se entorta ao vento do oeste Tá ruim Tá ruim pra mim O homem parece que tá falando chinês, rapaz E tá Todos nós estamos falando chinês Estamos falando chinês Estamos falando chinês Como é similar o chinês com outros idiomas Pois é Tem um cara de uma pastelaria Com o chinês dele Eu não entendo É, preste atenção Ser como aquele que aprisiona O que aprisiona? É a cana Cana aprisiona Só que não é a cana É como aquele que aprisiona Então é algo parecido Com o que? Bambu O bambu Bambu se entorta ao vento Bambu entorta ao vento Mas não quebra Mas não quebra Invega, mas não quebra Então o que é que ele quer? Ele quer um muro de bambu Ah, dão deixar comigo É pra já Pronto, seu Furunco E aí? Gostou? Tá ao seu gosto? Como foi, o senhor gostou Tá quase bom Mas a cobra Quando se acasala com o porco-espinho Resguarda com mais força O ninho do dragão do norte É Ah, jogo do bicho Jogo do bicho É pra eu cercar na cobra Que vai dar dragão na cabeça Não é isso Tá, entendi Só anotar Não é isso O que foi? Quem é o dragão? O dragão é uma metáfora O dragão não quer a mulher dele Qual o ninho do dragão? O ninho do dragão é a casa deles E qual é o cruzamento de cobra Com o porco-espinho? Arame farpado O que ele quer É uma cerca, na verdade De arame farpado Ele quer pra proteger melhor A casa deles O muro tem que ter arame farpado Esse é o negócio Pode deixar com a gente Cê pode deixar aqui Jorginho vai fazer Nossa E aí, gostou, Cê? Qual for, se eu gostou Tá quase bom Mas quem faz do barro a rapadura Não teme a pata do urso Que encara a megera do leste Tudo bem, o senhor que manda Eu vou falar com ele aqui Vai falar o que? Vai o que que tu vai falar comigo, hein? Se essa pata do urso for o que eu tô pensando Tu não vai nem chegar perto de mim com ela Molecona Nada disso, presta atenção O que que é a rapadura de barro? Tijolo Tijolo O que que é a pata do urso? Pata do urso O que que é o urso? O urso é o amigo, o urso É o mau amigo, entendeu? E a megera do leste? É a mulher dele Não é o dragão? Não, é o dragão, é a megera É tudo ao mesmo tempo Então o que que acontece? Ele quer um muro de tijolo Pra não deixar o amigo dele O mau amigo, o amante da mulher dele Chegar perto da casa dele Ele quer um muro de tijolo Então derruba esse Derruba esse, tijolão Não quer mais esse, seu firula? Tijolão 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 Tá pronto aí, seu Paulo Aí Gostou? Gostou? Hum, Confúcio gostou Ah, gostou, entendi essa, hein Essa aí não tem metáfora Confúcio gostou Eu entendi Aliás, vou te dizer, hein Que bom que o senhor gostou Porque o senhor é muito O senhor é muito Confúcio Trocadilha O senhor gostou Tá quase bom Açaí, guardiã Som de besouro e má Branca é a três da manhã Mas, Confúcio, essa metáfora Nem eu entendi Não, não Eu tava só citando o de Javan Mas quanto ao muro Aquela que atrapalha o caminho Somará para que se multiplique O que divide Agora complicou muito Que entrou matemática Eu não sou bom em matemática Não pode dividir Presta atenção, rapaz Aquela que atrapalha o caminho Que é a pedra Lembra do poema? Tinha a pedra no meio do caminho O meu caminho tinha a pedra É chinês esse poema É, exatamente Na China é conhecido É, o poema de É chinês Então é o seguinte O meu caminho tinha a pedra no meio do caminho Tinha a pedra que tá no meio do caminho Somará para multiplicar O que ele botar muita pedra Botar muita pedra Que divide o que? O muro Entendeu? Então assim É botar um muro Com muita pedra Entendeu? É um muro de pedra E maiorzinho Esse de tijolo? Não, é de pedra Não quer mais? De pedra O senhor Frunfa Quer um de pedra agora E maiorzinho Maiorzinho Perdão aí Oi Você me falou que o muro do homem Tinha sete metros Isso Você só me falou que era sete metros de altura Por oito mil oitocentos e cinquenta quilômetros de frente É detalhe, detalhe Eu ganhei um grão de arroz por quilômetro Pra falar a verdade Esse aí foi o negócio do China, né? Foi bom só pro Confúcio Mas tudo bem Eu vou falar com ele E ver se a gente arruma mais um pichulé aí por fora Não, não, não Confúcio combinou dois sacos de aloes pela sequinha Dois sacos de aloes pela sequinha Confúcio nunca muda de ideia quando combina, não? Tu não muda não, né, seu oficora Não muda não, né, oficorinha Olha que eu vou te dizer uma coisa Caminando a dos infernos Tu não muda nem a tua barba Que tu não acabou de fazer Aí eu vejo de buraco A culpa é tua Olha o que tu fez no passado Eu tive que construir sozinho A muralha do China Muralha do China Gostei desse nome, vou usar Muralha do China Cuidado aí Cuidado aí, seu Confúcio Que pedra solta que vem de cima Amassa homem sábio Confúcio não entendeu essa metáfora Pedra solta é pedra solta, seu Confúcio Mania de achar que tudo é metáfora Funcionou não, né? Acendeu? Não, né? Você não tá enxergando Tá vendo que não está acendendo Não está acendendo Não está acendendo Não está acendendo Pedro, pelo amor de Deus, rapaz Aí Tá percebendo que esse troço aí tá quebrado? Não pode estar quebrada Acabamos de comprar Como é que ela tá quebrada? É por isso que estava na promoção, perdão Fizemos um mau negócio E daí? Agora o negócio é chamar um eletricista Que vai consertar o eletricista Eletricista! Nunca! 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 Nunca chamar um eletricista Que conserta Não! Esqueceu que eu sou formado pela School of Electricitation Gabiahology Meia vocation Massachusetts Ohio Eu mesmo vou consertar Existe o curso Eu mesmo vou consertar Essa luminária E outra coisa Minha experiência diz que o problema Não está na novíssima luminária Não? Não! O problema Está na caixa de força do prédio É pra lá que irei Lá que está o problema Lá que está o conserto Que o que faz? O problema Que eu vou na caixa de força do prédio Vamos ver Eu vou lá consertar esse negócio Você vai ver Vou consertar a luminária Que eu vou consertar a luminária Lembra na força Vou falar um negócio de força Vou ao banheiro Depois tomar um banhinho Enquanto o Pedrão conserta lá Tem certeza que não é melhor Chamar o eletricista Seu Pedrão Chamar pra quê? Pra gastar dinheiro? Tá entrando tudo disso Vamos ver Olha lá De cara O profissional sabe de cara Olha aqui O disjuntor está desarmado É só ligar aqui E pronta né Nada como um banhinho Quentinho Tá frio? Tá frio Jesus Que é isso Meu pai Meu Deus Que que essa água Tá gelada assim Cadê o aquecimento global Meu pai Não Seu Pedrão Isso é o fuzil De esquentar a água Do chuveiro Não Eu vou botar um pouquinho Dessa água aqui Quente no máximo Pra ver se melhora O bocado Queimadoras Viraram a caldeira Do coisão Em mim Gente Ô pai Por quê? Por quê? Meu Deus Eu vou desligar isso aqui Gente Vermelha aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Pô Já que a minha pele Está toda queimada Agora Pelo menos Você Você Acabem ao cabelo Pra não pegar a gripe Gente Ai Deve ser Essa chavezinha Aqui Agora Abajur Nada Nada Isso é pra aumentar Voltar ao voltagem O que é o Pedrão Tá doido? Meu Deus Meu Deus Eu vou dar uma vida muito estressada Meu pai Só mesmo um suquinho de maracujá Pra ajudar a pessoa a relaxar Pra dar uma descansadinha Vou te contar Que é a coisa do Que é Que é Que é Ué Ué Não tá funcionando? Agora eu tenho certeza que acertei Ou não? Não Essa fase toda aí da cozinha O abajur fica na cozinha Se não fica É melhor ligar de novo Ô meu pai Em nome de Deus Meu Deus Tomara que maracujá Faça bem pra pele Que pra acalmar Não é bom não gente Eu me sujei tudo aqui Agora eu vou ter que fazer a limpeza Ô meu pai Eterno Eu não mereço isso Não senhor Não mereço Nada disso Olha Eu sujei Quer saber mais do que eu? Isso aqui desliga a luz da sala Não meu filho Desliga o apartamento inteiro Desliga a luz da sala Tô falando que é inteiro É da sala É inteiro É da sala Quer saber mais do que eu? Eu sou inteiro É da sala Inteiro É da sala Inteiro Da sala Inteiro Da sala Da sala Da sala Tá acontecendo Eu já tô esquisito aqui Cadê o espanador gente? Melhor não perguntar Ô meu pai O amor nada está brincando com seu filho Não deixa isso acontecer não pai Ô meu Deus Peraí Peraí que tudo está ficando claro em minha mente agora Todos esses fenômenos paranormais Começaram a acontecer Começaram a acontecer Quando o Pedrão desceu Pra poder resolver o problema da luminária Que não estava acendendo É isso Já sei pai Vou cortar este mal pela raiz Eu vou lá A culpa é tua A culpa é tua Seu enviado Daquele Daquele que apaga Sei porque tem acendido No pós-talca do sete pele Tu agora vai ver o que é bom pra tosse Jorginho Jorginho Você acredita que pela primeira vez Eu não consegui consertar uma coisa? Jorginho Rapaz E é você Você Luminária Que causou isso tudo Também uma porcaria Que custa Um e noventa e nove Não ia funcionar nunca mesmo É até um Ué Ué Tá funcionando Que milagre Como é que pode? Com certeza Alguém mexeu na fiação lá fora Alguém não Fui eu Jorginho Rapaz O Intense Nesse negócio Nem me falou Agora fica aí Que a luminária Tá funcionando Com uma beleza Eu gosto Eu tô falando Eu tô falando Chegar assim Você ia avisar Babi Porque eu tava precisando Falar com o Pedrão Pedrão meu amigo Eu tava precisando Da tua ajuda Pra abrir um negócio Eu sabia Que vinha abuso por aí Então você quer Minha ajuda pra abrir um negócio Você quer montar um empreendimento E aí você precisa Essa ajuda obviamente É uma ajuda financeira Você precisa de um dinheiro Porque você não tem onde cair Então você precisa do que? De um dinheiro Para abrir um empreendimento Esse dinheiro obviamente Deve ser com 50 mil reais Pra você abrir uma franquia De alguma coisa Eu vou explicar por quê É muito dinheiro Não é? E eu vou te explicar Por que que eu não vou te emprestar 50 mil reais Pra saber o negócio Não é que eu vou te explicar Não é que eu vou te explicar Tinha uma prancheta No meio do corredor Na casa dela Não atrapalha a passagem não Não Eu já deixo Eu vou te explicar Por que eu não gosto De dizer o não pelo não O não pelo não Eu vou dizer Eu vou te dizer Por que Que eu não vou te emprestar 50 mil reais Não mas é que eu queria Você quer 50 mil reais 50 mil reais Quanto que ele quer? 50 mil reais 50 mil reais Você quer 50 mil reais É um bom dinheiro Olha o que acontece Você vai montar o seu empreendimento Você pega os 50 mil reais Monta o empreendimento E o que vai acontecer O seu empreendimento Não dá lucro imediatamente Tem o tempo do investimento Eu vou querer trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Mas eu acho que ele não vai abrir o negócio Mas eu quero abrir o negócio Porque ele tem um tempo De maturação O empreendimento imediatamente no Brasil Para dar lucro Dois anos É o tempo de investimento É porque tem muita crise Muita crise no mercado Para abrir o negócio Dois anos Não Para abrir não Serve uma semana Uma semana já é muito para mim Para começar a dar lucro Aí você vai poder me pagar Quanto por mês Deste coisa que eu vou te emprestar Até lá Você vai poder me pagar 500 reais por mês Eu te conheço Eu vou pagar isso por mês Por mês 50 mil reais por mês Aí você vai pagar 500 por mês Aí é que está 500 reais por mês 500 reais por mês Ele vai demorar 100 meses Para me pagar Como é que você fez essa conta? É mesmo? Porque 500 500 500 vezes 100 é igual a 50 mil reais Então você vai demorar A conta é simples A conta é simples 500 reais Vezes 100 meses 50 mil que eu te emprestei Então você vai demorar 100 meses Sem juros Sem juros É porque vocês são amigos Exatamente Que bonitinho Ele não comprou juros Muita amizade Mas é porque eu também nem Olha aqui 100 meses 100 meses Dá 8 anos 3,333 Isso é um mês que nem existe Chama-se dízima Exatamente Como é que é o 8 anos 3,333 que é um mês que nem existe Não valei para fazer aniversário Como é que eu faço aniversário 3,333 Não faço Então depois de 8 anos e blau Você vai ter 3,333 significa blau 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 8 anos e blau Você vai ter me pago 50 mil reais Só que Só que Se eu investir os 50 mil reais Em vez de te emprestar Faça o investimento 1% ao mês Vai dar quanto? 500 reais por mês Então Significa o que? Presta atenção Significa que se eu não te prestar os 50 mil reais Investir Investir o dinheiro Ele vai dar 500 reais por mês Que eu já vou ter Você tem o que? Os 500 reais ou os 50 mil? Os 50 mil e os 500 Aí o que acontece por mês? O que acontece? Então ao longo de 8 anos e tal Você vai ter me pago Blau Blau é tal Blau é outra coisa 3,333 é blau Então ao longo de 8 anos e blau Você só me pagou os juros Que eu teria do meu dinheiro Fora os meses Que ele não vai ter dinheiro pra pagar Ah, então Mas é que o que acontece Então presta atenção Tem os meses que ele vai dar um calote Isso aí também vai acontecer Mas se eu te empresto o dinheiro Aí você pode fazer a conta Do que eu vou emprestar pra ele Não confunde o dinheiro Presta atenção Eu queria abrir um negócio O que eu quero dizer pra ele É que ele vai demorar 8 anos e blau Pra me pagar Não, porque é 3 Os 50 mil E quando ele acabar de me pagar os 50 mil Ele vai continuar me devendo os 50 mil Ah, mentira É, porque você vai ter pago só os juros É os juros da caninanda do sete Pé É Cola de pica rascada Mas eu posso Eu sou amigo Babi falou bem Eu sou seu amigo Eu posso abrir mão dos juros Eu posso abrir mão das parcelas Eu posso abrir mão de tudo Porque eu sou seu amigo Você abre mão E apenas te emprestar os 50 mil E você me paga quanto você quiser Mas eu não vou fazer isso E você vai me perguntar Por que se você é meu amigo Você não me empresta os 50 mil reais Pergunte Quer que eu pergunte? Pergunte Por que se você é meu amigo Você não me empresta 50 mil reais? Porque eu não tenho 50 mil reais E é por isso que eu não vou ajudar você A abrir o seu negócio E acabou E você me enervou E eu vou embora daqui Vai deixar pra gente Espera aí E eu vou embora Meu Deus do céu Muita conta Na verdade uma conta Não, ela já é muito O resto tava na cabeça É muito dinheiro É muito dinheiro Mas me diz uma coisa Que negócio é esse Que você ia precisar dele Pra te ajudar a abrir? O negócio é esse vidro de azeitona aqui Só É só isso Jorge, esse é o nosso grande negócio O telegrama animado Olha aí O esquema é simples, rapaz A pessoa quer mandar uma mensagem pra outra Aí ela nos contrata A gente canta a música que a pessoa escolheu Enquanto isso é pra mim ler a mensagem do telegrama E tá dado o recado, entendeu? Entendi A pessoa é tímida ou covarde Aí contrata a gente A pessoa é criativa, Jorge Gente, vamos começar Olha só O nosso primeiro telegrama animado É pro seu Túlio Que mora aqui no primeiro andar Vamos lá Tá bem Vamos lá Peraí que eu vou ligar Peraí, gente Peraí, calma, calma Corina, não é filho Lá vai, hein? Lá vai Vamos fugir Nesse lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois é, Túlio Trata de fugir Porque você está despejado Estamos cansados de esperar Que você pegue suas coisas E carregue pra bem longe daqui Rua, Túlio Rua Vá pro diabo Se o carregue Maleducado Vamos pro inferno Que daqui eu não saio Molhou a gente Ô, pena Gente, não é bacana Esse telegrama animado? Gente, agora vamos ver Qual é o próximo telegrama Eu acho Tá aqui Ó, o próximo telegrama É a surpresa de uma mulher Pro marido dela Que trabalha aqui nesse escritório Gente, vamos lá É, tomara, né? Porque da última vez A surpresa foi a nossa Não foi muito bom Tomara que desse certo Vamos, vamos, vamos Ah Som na caixa, Babi Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais Que um amigo Nem você e ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho E hoje eu sigo em Paz Paz Silvio Você já reparou Que esse pai da música Não é você, Silvio Porque você não é o pai do Júnior E você nunca foi herói de ninguém, Silvio Por isso Adeus, Silvio Passe muito bem Seu mané Eita Como é que vocês vêm aqui Me dizer isso Na frente dos meus funcionários E ainda usando uma moça Pra dar o recado Seus imbeceis Ai, imbeceis Ai, imbecei Ai, ela é Ai, desastrei Eita Oi Volta aqui 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 Gente, eu nunca imaginei que o telegrama animado fosse tão animado assim, gente Tava animado mesmo, né? Sim E aí Tem um clipe aqui saindo da sua boca, por licença Porque às vezes um clipe acaba sobrando dois, três, quatro clipe Engraçado Tem um pouquinho mais de clipes ainda Rapaz, é porque o cara jogou uns clipes, mas eu não sabia que... Volta! Mas tava animado, não tava? Muito animado Viu a animação quando o homem voa com aquele grampeador na minha testa? Vamos ser otimistas Agora vai dar certo, dona Vamos, vamos Vamos, vamos Abre a porta, vai ver que nós vamos Agora Agora Vai Vai Sol na caixa, Babi! Você é doida demais! Você é doida demais! Você é doida demais! Doida! Que isso, dona Avelina? Eu não sou doida! Olha só, eu não sou doida! Eu não sou... Quem disse que eu sou doida, gente? Eu não sou doida! Eu não sou doido, você fala Você que tem cara de doida! Não me solta! Eu não sou doida, eu sou santa! Me solta! Me solta! Eu não sou doida! Doida! Doida e me solta! Ai, meu Deus! Doida, santa? Que isso? Menino, uma só... Essa? Essa vai ser moleza, gente! Vai ser moleza, sabe por quê? Porque é uma música de amor! Gente, é uma música de amor! O que pode dar errado com uma música de amor? Ô, Babi! Esse telegrama pode até ser animado, mas a gente tá bem desanimado! É, ó, vou te falar uma coisa, Babi! A cantar a gente até topa! O problema é quando tu começa a falar! Tu discursar, a cantoria vai! A cantoria vai bem, sabe por quê? Tem um tom agradável, a gente entra animado! A gente ganha no olho, a gente tem atenção! A gente afina disso! Tu abriu a boquinha de força, amor! Acabou a brincadeira! Estragou o brinquedo, destrói tudo! Tá bom, gente! Tá bom! Então não falo mais, tá aqui, ó! Não vou falar! Só a gente cantando! A gente canta! É, vocês vão cantar! Vai lá! É tempo, deixa eu cantar! Eu venho tá cantando, hein! Espera aí que eu vou dar aqui, vou dar um prazer! Toma a caixa, babinha! Bate, 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 coração! Dentro desse velho peito! Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direito! Bate, 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 coração! Não ligue, deixe quem quiser falar! Porque o que se leva dessa vida, coração, é o valor que a gente tem pra dar! Porque o que se leva dessa vida, coração, é o valor que a gente tem pra dar! Oi, tum, tum, bate, coração! Oi, tum, coração, pode bater! Oi, tum, oi, tum, bate, coração! Não, eu vou! Tá bem, Milton! Aí, gente! Nem bem nosso mestre morreu, esse pessoal da doação de órgão já chegou pra levar o coração dele! É uma gente muito insensível! Bando de aputres! A menina não falou nada, não! Oi? Mas aqueles dois... Pau deles! Não, 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 gente! Olha só! Peraí! Opa! Bate, 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 bate! Ah, Pedrão! Eu tô com tanta dor que parece que eu apanhei nos 10 lutadores de jiu-jitsu! Eram 20! Ah! Até o defunto levantou e bateu na gente! Nossa, é por isso que eu senti aquela mão gelada, sabe? Surpresa! Ah, eu juro pra você que se eu pudesse eu corria! Me cansei de lero, lero! Dá licença, mas eu vou sair do sério! Quero mais saúde! Queridos amigos, saúde é o que a gente quer desejar pra vocês! Mas mais do que desejar saúde, desejamos que na próxima vez vocês tenham um plano de saúde! Porque hoje vocês vão ter que pagar toda a curva do hospital! Melhoras, meus amores! Mais cinco anos, não vibra! É cheia de graça! Talvez ainda faça! Um monte de gente feliz! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.